Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um videozinho aqui de resenha desses Boris Prestes da Poco Luca, eu quero encerrar logo esses vídeos. Falta ainda o do plié, que o plié eu já tentei testar ele várias vezes, mas eu acabo sempre me distraindo, porque eu uso ele geralmente à noite. Gente, desculpa o barulho alto da televisão aí do fundo, porque infelizmente eu não consigo controlar isso, tá bom? Espero que não esteja atrapalhando do tanto. Enfim, como eu ia dizendo, o do plié, que é inspirado no Good Girl, eu não tenho conseguido testar ele, porque toda vez que eu testo é mais à noite e muitas vezes eu acabo indo dormir e não consigo prestar atenção no tempo que ele fica na minha pele. Então, acaba que eu não consigo anotar, acabo sempre tendo que testar novamente. E como vocês já sabem, né, quem me acompanha aqui no canal sabe, que o plié não é do, é o que eu acho que é um dos que eu menos gosto da coleção. Eu enjoei bastante o cheiro desse, esse cheiro inspirado no Good Girl, eu não gostei. Então, é muito difícil para mim testar. Eu tento testar mais à noite, porque durante o dia é impossível, tá? Porque ele é um cheiro muito quente, então eu prefiro usar mais à noite, que a temperatura está mais amena. Então, ele vai ficar aí, vai ficar para depois, eu estou esperando também o inverno, porque eu não contou, não estou conseguindo testar ele, tá bom? Então, vamos lá. O que eu trouxe aqui é o Vanilla, né, eu acho que é um, tirando o plié, eu acho que esse aqui é um dos últimos, né, que eu tenho que, que eu estava devendo resenha para vocês, que é o de baunilha, né? Ele, ele é bem gostoso, não é aquela baunilha pura, baunilha de bolo, tá bom? Não é. Ele tem um cheiro meio, ele é uma baunilha misturada com flores, que no caso aqui na embalagem tem falando que é a orquídea, e a princípio eu nunca tinha me atentado muito a isso, porque eu nem tinha me preocupado tanto em ler o rótulo, mas depois que eu li o rótulo, eu fui, eu acabei sendo, a gente acaba sendo influenciado, né, quando você lê as notas do perfume, ler o rótulo, e eu acabei percebendo que realmente, ele tem uma coisa, ele puxa muito para o floral, ele tem algo assim que puxa muito para o floral, tá? Não é só baunilha, mas assim, apesar de ter, fui influenciado e não fui, porque eu sempre achei que ele era uma baunilha assim, um pouco diferente, sabe? Não é aquela baunilha puramente gourmand, sabe? Ele tem ali um floral, e engraçado, o body splash, a obsessão por baunilha da Eudora também é baunilha com orquídea, então assim, os dois eles têm um cheiro parecido? Tem, tem um cheiro parecido, eu tenho os dois aqui, mas a obsessão por baunilha, ele é bem mais doce, é como se a obsessão baunilha tivesse, a baunilha bem mais presente, e este daqui tivesse um pouco mais de orquídea, tá bom? Você sente a baunilha, claramente, mas eu acho que comparando com o outro, o outro tem a baunilha mais presente, esse aqui tem aquele toque de orquídea um pouco mais acentuado, mas é muito gostoso, eu gosto muito do hidratante também, tem aquele cheirinho bem cremoso, bem gostoso, doce, eu consigo usar em qualquer horário, seja calor, sabe, não me importa, eu uso qualquer dia, embora, claro, a noite, usando a noite é melhor, mas eu consigo usar ele tranquilamente em qualquer horário do dia, tá certo? Já usei no calorão, não me incomodou e olha só, eu não sei, olha só a cor dele, né? Ele tá bem escuro já, quando ele chegou ele era bem clarinho, quase assim, quase sem cor, e agora já tá bem escuro, e eu acho, gente, que ele também ficou mais forte, mais apurado, porque quando ele chegou, eu sentia apenas o álcool, ele era muito, muito alcoólico, muito, de todo, eu consegui sentir a fragrância de todos os outros body splash, mas esse daqui eu só sentia, não conseguia sentir, não conseguia sentir, porque o álcool era muito presente, eu não conseguia sentir a fragrância, eu tinha que passar na pele, e depois de um tempo consegui sentir ali a fragrância, e mesmo assim era muito suave, quase difícil de sentir, sabe? E os outros eu conseguia sentir no borrifador, e esse daqui no borrifador eu também não sentia nada, hoje em dia eu sinto o cheiro intensamente aqui no borrifador, eu acho que ele tá bem, eu, bem mais, ele ficou bem mais forte, mais apurado com o tempo, tá bom? E ele fixou aí na minha pele umas duas horas, tá bom? Na roupa ele não sai, ele fixa muito, na minha pele ele fixou umas duas horas, e projetar eu acho que não projeta, embora eu acho que eu já usei, e meus irmãos, né, pequenos sempre, ó, cheirinho de chocolate, né, eles acabaram relacionando com cheiro de chocolate, coisas assim, mas era, assim, coisa de pouco tempo que eu tinha passado, então eu não acho que ele chega a projetar, porque, obviamente, assim que você passa, ele pode, né, dar uma leve projeção ali naquele, naqueles poucos momentos, né, os 15 primeiros minutos depois, sei lá, mas ele não tem, assim, um, muito tempo de projeção não, pelo menos eu não sinto, eu agora fixação, ele fixa bem, muito bem na roupa, e duas horas na minha pele, né, claro que na sua pele pode fixar menos ou mais, eu uso com hidratante, o que ajuda bastante, tá? Sem o hidratante, eu acredito que ele vai fixar menos, e ainda mais usando o hidratante com o mesmo cheirinho, eu acredito que potencializa, tá bom? E é isso, tá bom, gente? É isso que eu tenho pra falar pra vocês, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, curtam, e até a próxima, tchau!